E o desvio de verba da saúde fez a Polícia Federal lançar uma operação na cidade de Valença. Valença do Piauí foi alvo dessa operação feita pela Polícia Federal. Vou trazer lá na... aqui, aqui imagens, aqui imagens, aqui imagens. Muito bem, muito bem, Ney. Daqui, ó, imagens do trabalho da Polícia Federal e da CGU. O trabalho foi feito na cidade de Valença e os detalhes eu vou trazer agora com a repórter Nájila Fernandes. Ao vivo, Nájila, boa tarde pra você. Oi, Joelson. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Hoje, a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão durante a operação epílogo. Operação epílogo da PF que foi deflagrada hoje pela manhã, ou seja, nesta quinta-feira. A operação consiste, Joelson, na investigação sobre justamente esse destaque que você já citou, que é o desvio de verba pública no município de Valença. Valença que fica a cerca de 216 quilômetros, não muito distante da capital Terezina. E esses quatro mandados de busca e apreensão, Joelson, eles foram cumpridos em endereços relacionados com os investigados localizados aqui em Terezina, entre eles em casas e também em empresas. Também foram cumpridos mandados de sequestro de bens e valores. A investigação, ela apura e combate o desvio de recursos federais, recursos federais que seriam destinados a área da saúde do município, no caso de Valença. Os primeiros indícios, eles apontavam para a ocorrência de superfaturamento na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos, prédios contratados através de ata de registro de preços. Foram observadas ainda movimentações que envolvem a empresa contratada e ex-agentes públicos e políticos ligados aos municípios contratantes com características de crimes de corrupção e também de lavagem de dinheiro. Joelson, por meio de nota, a Polícia Federal afirmou que o objetivo da operação epílogo, deflagrada na manhã desta quinta-feira, é interromper a prática criminosa. Também coletar provas para reforçar a tese investigativa e, claro, identificar outros servidores públicos ou particulares envolvidos no esquema, além de recuperar bens e ativos adquiridos com os recursos desviados da área da saúde. E os investigados, eles podem responder por crimes licitatórios, crimes contra a administração pública, a associação criminosa e ainda lavagem de dinheiro. Por enquanto, Joelson, esse é o resultado da operação epílogo, deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Federal, com quatro mandados cumpridos de busca e apreensão aqui em Teresina. Muito obrigado, Nájila, pelas informações do trabalho da Polícia Federal realizado na cidade de Valença na proteção do dinheiro público. Trabalho aí feito pela Polícia e CGU também. A Controladoria Geral da União também acompanha do caso.